Central das Eleições 2024, aqui pela Rádio 105, Rádio Jovem Pan e também Rádio Jaraguá. Nós vamos falar agora sobre Jaraguá do Sul e o nosso convidado para a entrevista agora é o atual prefeito e candidato à reeleição, o senhor José Jair Franzner, nascido em 1960, ensino médio completo e da coligação Jaraguá Cada Vez Melhor, que une os partidos MDB, União Brasil, a Federação PSDB e Cidadania e o PSD. Estão comigo aqui na entrevista a jornalista Janice Demetrio e o jornalista Luiz Delay. O senhor Jair Franzner, obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite. Eu já começo lhe perguntando, a gente vai zerar o tempo, 20 minutos, por que o senhor quer ser prefeito novamente em Jaraguá do Sul? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Jair, bom dia Delay. E Janice, bem, eu quero ser prefeito a mais um mandato para nós poder dar continuidade a esse projeto que começou lá atrás com o prefeito Antídio, foi uma virada de gestão dentro do nosso município de Jaraguá do Sul. Ele conseguiu trazer gestão que a gente faz nas nossas fábricas, nos nossos negócios para dentro da prefeitura. Fui convidado por ele para ser vice e acabei assumindo em abril de 2022. E a gente tem muitos projetos organizados para o próximo mandato e para o município, pensando 20, 30 anos para frente. Então, esse é o meu objetivo, contribuir com o município de Jaraguá do Sul, que é a cidade que eu nasci, me criei e meus familiares, pai e mãe, também nasceram aqui. E eu acho que é uma obrigação da gente dar essa contribuição também. Candidato a prefeito, qual é a sua experiência? Tanto na vida pública, o senhor é o atual prefeito, mas como é que foi? E também na vida privada? Na vida privada, eu comecei desde pequenininho. Quando eu estudava no primeiro ano do primário, na escola reunida às 19 de abril, eu estudava de manhã e à tarde o pai botava a trabalhagem, com 7, 8 anos de idade. E assim foi sempre. Depois a gente continuou trabalhando na empresa da família. Em 1982, o pai reuniu a família e passou, virou a gestão dele para nós, 6 irmãos. Resumindo, trabalhei 50 anos na empresa da família. Depois de todo esse trabalho, a gente já fez a virada de geração para a terceira geração. Eu ia estar disponível e acabei aceitando o pedido do Antídio lá atrás para ser vice dele e contribuir com o município. E na iniciativa pública, foi um desafio para mim. Mas eu acompanhei os trabalhos durante vice, naquele ano e três meses que eu fui vice, e já fui me inteirando dos assuntos e o Antídio tinha se cercado de uma equipe muito boa na prefeitura, quando ele conseguiu levar a gestão lá para dentro. E eu assumi com um pouco de medo, mas como a equipe era boa e a gente sabia fazer gestão, que sabe fazer gestão, aprendeu a fazer isso, foi fácil. Um prefeito sozinho não faz nada, mas a equipe toda focada para um objetivo faz acontecer. Então, eu posso dizer que aprendi muito, contribuí também, mas aprendi muito mais do que contribuí no início. E hoje eu estou preparado para continuar contribuindo e aprendendo mais, porque a gente aprende todos os dias. Quem diz que sabe tudo, me desculpa, ninguém sabe tudo. Candidato, quem é o seu candidato a vice-prefeito? Meu candidato a vice-prefeito é o João Pereira, João da Metal Nox. Por que eu convidei o João Pereira, João da Metal Nox, para ser meu candidato? Da mesma forma que o Antídio procurou um empresário para dar continuidade, eu também fui atrás de um empresário. E o João é uma pessoa que montou a empresa dele com muita dificuldade, organizou, cresceu e já estava há cinco anos, tinha passado para a segunda geração. E eu, sabendo disso, eu comecei a namorar no sentido de convidar ele para vir para esse projeto de Jaraguá do Sul. Já no ano passado, ele, o Nelson Pereira, que é irmão dele e toda a família, né? E eu senti que no João ia conseguir fazer ele participar do projeto. E, graças a Deus, deu certo, ele participou, está muito motivado a dar essa contribuição também para a administração do nosso município. Eu penso que nós vamos fazer um trabalho muito bom, excelente trabalho, juntos, no próximo mandato, na nossa Prefeitura de Jaraguá do Sul. Muito bem. Aqui no Central das Eleições, agora, o prefeito Jair França é candidato à reeleição. Eu vou lhe perguntar, prefeito, sobre plano de governo. A gente vai falar agora um pouco sobre plano de governo. O que o senhor está prevendo, nesse próximo mandato, se reeleito for, na questão da saúde? O que o senhor tem a falar para a gente? Olha, nós, na questão da saúde, Jair Wilson, nós fizemos um incremento muito grande. Para vocês terem uma ideia, depois que eu assumi, em abril de 2022, até aqui, nós contratamos 79 novos médicos. Nós ampliamos o atendimento em 12 postos de saúde, estendido até 10 horas da noite e, sábado, até às 13 horas. Nós abrimos o pronto-socorro 60+, aqui no nosso Hospital São José. E fizemos tantas outras atividades relacionadas à saúde. E, por próximo mandato, a gente já tem um projeto pronto, a gente já estava discutindo, desde o ano passado, esse projeto, da necessidade de a gente ter um PA em Jaraguá do Sul. Começar com um, numa localidade que une vários bairros e, graças a Deus, a gente conseguiu executar esse projeto e decidir qual seria o bairro. Vai ser na Barra do Rio Serro, porque ela pega o bairro São Luís, Jaraguá Esquerdo, pega toda a Barra do Rio Serro, Rio Serro, Rio da Luz, Garibaldi. Esse povo pode vir tudo para ser atendido no SPA, que vai ser construído ali, na frente da nossa Secretaria de Obras. A gente tem espaço bom ali, com bom estacionamento, fácil para o usuário chegar. E, um só, a gente sabe que não vai dar que chega. A gente vai ter que dar sequência e, talvez, fazer, no mínimo, mais dois em Jaraguá do Sul. A gente sabe da saúde que é uma responsabilidade grande do município e a cidade cresce. A gente recebe uma média de 180, 200 famílias por mês em Jaraguá do Sul. Uma parte retorna, mas uma grande parte fica. E, não tem como a gente não planejar um PA e, talvez, durante o mandato, mais dois na cidade, para nós desafogar o atendimento do nosso Hospital São José e, também, o atendimento do nosso Hospital Jaraguá, atendimento infantil. Candidato, na área da educação, quais são os planos do senhor? Na área da educação, vocês todos sabem que nós temos, na área da educação, uma avaliação do IDEB como a primeira cidade do Estado e a segunda do Brasil. isso não é tudo, isso mostra que a gente está fazendo o certo e está no caminho certo. O que a gente tem que continuar fazendo é não perder esse foco do ensino que a gente dá para as nossas crianças, ter continuidade em ampliação em novas escolas, que estamos fazendo. Estamos fazendo uma grande escola aí, escola Rânima, no Jaraguá. Agora, me confundo se é Jaraguá 99 ou 97, mas é ali, próximo à Barra de Ulisseiro, onde a gente vai poder abrigar 1.400 crianças. Estamos terminando uma escola no bairro João Pessoa, estamos fazendo uma creche para 400 crianças aqui na Ilha da Figueira e temos projeto para fazer novas creches e disponibilizar em torno de 2 mil vagas no próximo mandato, podendo chegar a 3 mil vagas. Nesse período que eu estou como prefeito, de abril até aqui, nós já disponibilizamos 1.400 vagas para creche e esse é o nosso objetivo, foco na educação, na creche, na pré-escola, que é a responsabilidade do município. Candidato, questão da assistência social, o senhor já acabou de falar que chegam muitas famílias a Jaraguá, 180 a 200 famílias por mês. Como fazer esse atendimento para essas famílias que chegam ao município e como ampliar esse atendimento da assistência social? Bem, a gente faz esse atendimento hoje, essas famílias chegam e vêm nos procurar na Secretaria de Assistência Social e as pessoas são orientadas a receber essas famílias, encaminhar elas para o que precisa. A gente tem o nosso cartão lá, cartão cidadão, se não me engano, que a gente pode dar auxílio para essas pessoas com dificuldade. e fizemos o trabalho de ajudar essas famílias a encontrar um emprego e uma moradia para que elas possam almejar o objetivo que era de vir para uma cidade para ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí cresce, cresce todos os dias, cresce esse volume. E a Secretaria está preparada para esse crescimento e para esse atendimento. Nós focamos muito forte nessa parte. Nós fizemos o atendimento de rua para as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência. A gente atende essas pessoas, leva para os nossos abrigos. Se elas concordam, a gente encaminha para tratamento. E se não concorda, a gente respeita. Mas tem casos que é mais grave, e aconteceu um agora recente, que nós tivemos que usar todas as regras para que conseguíssemos internar uma pessoa aí. E ela foi internada, daí, dali para frente, a responsabilidade passa a ser do Estado. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Já agora o Sul tem uma demanda muito grande e a gente sabe que vai continuar tendo mais ainda. E estamos preparados para tudo isso. Sr. Jair, eu vou lhe perguntar agora sobre a questão de planejamento, urbanismo e obras. Fazer uma pergunta somente para esse assunto aqui. O que prevê o seu plano de governo em relação a esses três eixos aqui? Planejamento, urbanismo e obras. Bem, planejamento, urbanismo e obras. Todos vocês sabem que nós, rapidamente falando, fizemos o final do binário da Ilha da Figueira, concretizamos o binário da Vila Lenze, fizemos o binário da Vila Aral, e tem mais um binário aí que nós estamos fazendo, que é o maior da história de Jaraguá do Sul. Nós estamos ligando três bairros, Chernieves, até aqui na SCAR, com seis quilômetros de estrada cortada pela beira do rio. E, para o próximo mandato, nós já temos planejado os mais quatro grandes binários para Jaraguá do Sul. O binário do João Pessoa, o binário da Barra do Rio Serro, e tem mais dois binários menores aí, que liga Rio Molha com o centro, e eu não me lembro agora do outro. E a infraestrutura, Jaraguá do Sul, é uma cidade que tem muitos veículos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 130 mil veículos em Jaraguá do Sul. Então, não adianta nós ficar fazendo, mudando mão para cá, mão para lá, para melhorar o trânsito. O caminho é isso, que começou lá com o prefeito Antídio, e a gente deu continuidade e vamos continuar fazendo. O caminho é fazer mais rua, não adianta mudar a mão de rua que tirou a trava daqui e foi para o outro lado. E, com isso, a gente pensando no crescimento de tanta gente que está vindo para cá, de criação de novas empresas e a estrutura, pensando que Jaraguá do Sul poderá dobrar o número de habitantes até 2060, uma avaliação da Fiesc, a gente tem que estar preparado para todo esse crescimento. E é isso que estamos fazendo e temos bons planejamentos para isso, para o futuro da nossa querida Jaraguá do Sul. Falando agora sobre a agricultura, candidato, quais são as suas propostas para o desenvolvimento da agricultura no município e também para a manutenção dessas famílias lá, por exemplo, o jovem, para que ele se mantenha na agricultura? A nossa agricultura hoje, Jaraguá do Sul, foi uma cidade agrícola muito forte e ela foi mudando, foi virando uma cidade industrial e comércio e tudo, mas a nossa agricultura é muito importante. E eu sempre friso e faço questão de dizer que nós temos que dar todo o suporte para os nossos pequenos agricultores. Então, a gente tem uma Secretaria da Agricultura para atender os nossos agricultores no auxílio de aração de terra, no auxílio de, quando tem dúvida, que tipo de semente que eles não estão conseguindo, a Secretaria da Agricultura vai e atende tudo isso. Também, o que está crescendo em Jaraguá do Sul, esses nossos agricultores estão juntando a agricultura familiar deles com o turismo e fazendo vários, em vários locais, no Rio da Luz, no Rio Serro e no Garibaldi, que são os lugares mais agrícolas do município, juntando o pequeno agricultor com o turismo junto e isso tem dado muito certo. E nós estamos, vamos reforçar cada vez mais esse trabalho. Candidato, temos uma questão muito importante e que vem sendo discutida, a questão do meio ambiente nos últimos meses, anos e tudo mais. Como alinhar, aliar esse crescimento da cidade com a questão da preservação do meio ambiente de Jaraguá do Sul? Jaraguá do Sul é uma cidade que sempre teve um cuidado muito especial nessa questão. Tanto é que nós temos uma autarquia da Fujama que cuida disso e é reconhecida hoje nacionalmente. E temos também a nossa autarquia do Samai, que hoje trata 99 pontos, alguma coisa da nossa água que a gente abastece as nossas casas. E também tratamos 90% do nosso esgoto sanitário. Então, a gente vem fazendo o dever de casa. Como a cidade está crescendo, a gente tem que cuidar os cuidados. Para onde a cidade vai crescer? A cidade vai crescer para esse lado, para aquele? Mas não podemos deixar com que esse crescimento prejudique a nossa parte ambiental. As nossas empresas, em Jaraguá do Sul, cuidam muito bem da parte ambiental. As empresas têm tratamento de esgoto, onde é necessário. As empresas se preocupam com isso. O que há 30, 40 anos, nem isso, 20 anos atrás, não tinha. Hoje, elas têm uma consciência muito grande nesse respeito. Penso que isso aí a gente consegue trabalhar em conjunto com as empresas e com a nossa secretaria, com a FUJAMA, que é uma autarquia, melhor dizendo. E com o Samai, que faz um grande trabalho também nesse sentido. Candidato, a nossa entrevista aqui, essa batida é de 20 minutos. Nós já estamos com 19 minutos. O minuto restante a gente deixa para as suas considerações finais. Sim. Quero também dizer para vocês que nós fizemos um grande trabalho na parte do transporte público. Nós conseguimos fazer com que o transporte público voltasse a funcionar pós-pandemia, que a gente estava com praticamente tudo parado. Hoje, a gente tem uma frota de ônibus praticamente nova. Temos, para o próximo mandato, já tem um planejamento para renovar a frota constantemente. Anualmente, tem uma renovação de veículos. E que nós somos a tarifa, uma das tarifas mais baratas do Estado de Santa Catarina. Vou lhe interromper, então. Fechou os 20 minutos. Obrigado, candidato Jair Franzen, por participar com a gente aqui na Central das Eleições. Obrigado, Janice. Também, Luiz Elay. Esse foi mais um Central das Eleições, com o candidato Jair Franzen, candidato à reeleição em Jaraguá do Sul.